Quando o assunto é cabelo, é praticamente impossível encontrar uma mulher que goste do seu do jeito que ele é, pois a grande maioria está sempre à procura da perfeição. Uma prova disso são salões de beleza que, não importa o dia, estão sempre lotados. E além de buscar sempre a perfeição dos fios, as mulheres estão continuamente também ligadas no que está na moda ou não. A adeneza é bastante volume, cabelo enrolado, cabelo de lado, tranças e um penteado bem solto. Não é mais aquele assim, você desfiar e ter aquele cabelo bem de 250, bastante raqueta. É um cabelo mais solto, com mais movimento. O modo agora é movimento, assim, liberdade. E então, para mostrar na prática um pouco dessa tendência, preparamos dois penteados que prometem fazer a cabeça feminina nesse verão. Bom, agora a Sheila, que é uma cabeleireira aqui da cidade, vai ensinar para a gente alguns penteados básicos que a gente pode fazer em casa, né, Sheila? O que você preparou para mostrar para a gente aqui? Ó, aqui eu preparei um penteado com trança, né, que está super na moda, né, que eu vou mostrar para vocês. E com um coque baixo, né, um cabelo baixo, um coque baixo aqui, que vai trabalhar junto com uma trança. Ó, você separa essa parte aqui de cima, você vai fazer uma trança nessa parte. Essa é a parte. Sheila, então agora o penteado está praticamente pronto, né? O que você fez aí que você pode explicar para a gente? Ó, eu fiz uma trança dos dois lados, né, e agora eu dei o volume na parte de cima e vou fazer o coque aqui para o lado de baixo, né? Daí aqui, ó, praticamente aqui atrás, você só, se você der uma torcidinha, ó, você pode ver que ele já fica tipo um coque. Daí uma, ó, um pouco de uma mexida aqui assim, ó, ele já fica um penteado bem bonito. Penteado do começo a gente pode usar em que ocasião? Essa aqui fica legal para, não, para de noite, né, para um casamento, para uma formatura, né, com um porlando, uma madrinha assim, fica bem legal. Sheila, então agora nesse segundo penteado, o que você vai ensinar para a gente? Aqui vai ser o rabo, né, só que de vez em que é aquele rabo convencional que todo mundo pega, usa aqui, né, ele vai ser um rabo diferente, vai ser, ele vai ser alto, ele vai ser um rabo baixo e ele na lateral, assim, na diagonal. Sheila, esse aqui então, tudo que a gente viu, ele é bem mais prático que o outro, né, a pessoa pode fazer mais rápido. É, um penteado assim bem simples, né, não tem segredo, né, só fazer um rabo de lado assim. Aqui você pode usar tanto para o dia quanto para a noite, né, se você colocar uma flor mais clara, assim, mais praia, daí um chapéuzinho, alguma coisinha assim, você pode ir para a piscina, para qualquer lugar. Aqui você pode usar tanto para o dia quanto 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 para o dia.